Meus amigos, agora estamos trabalhando este e-book de músicas que nos marcaram. Tenho certeza que muitas músicas que estão reunidas aqui marcaram a sua vida e da sua família. O link para adquirir vai estar aqui na descrição. Se jurem te afogar, se jurem na mão de Deus e vá. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, se jurem na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela, ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não morres para trás. Segura na mão de Deus e vá. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vá. Orando, jejumando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela, ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não morres para trás. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus e vá. Jesus Cristo prometeu Que jamais te deixará Segura na mão de Deus e vá Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não morres para trás Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus e vá Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus